A aula de hoje nós vamos falar sobre o poder da escolha. É um tema que eu gosto muito porque algumas pessoas acreditam que elas não têm esse poder de escolher o que elas querem e a vida que elas querem. Sai no centro da cidade e faz uma pesquisa e pergunta para as pessoas, para elas, se as suas vidas correspondem com aquilo que elas sonharam. Acredito que cada dez pessoas que você encontrar, uma vai te dizer que sim, que a vida dela está de acordo com aquilo que ela sonhou. A grande maioria das pessoas passam pela vida insatisfeitas e frustradas sem viver a vida que elas gostariam de viver, sem satisfazer os seus melhores sentimentos. Em minha opinião, a única coisa que poderia mudar toda essa história é o poder da escolha. Escolher poder mudar toda a sua história. Eu vejo muitas pessoas repetindo um erro atrás do outro por uma única razão. Não entenderam como funciona a realidade. Na live que eu fiz na quinta-feira sobre conhecimento especializado, estudo do livro do Napoleão Rio, que eu gosto muito de estudar, eu contei um pouquinho da minha história e o quanto que eu trabalhava num trabalho que eu detestava. Mas eu tinha um poder de escolha e não escolhia por medo, por insegurança, e não escolhia nem os meus próprios pensamentos. Eu não escolhia pensar na solução, não. Eu escolhia, sem perceber, pensar na reclamação e na vitimização. É uma escolha que nós fazemos quando nós estamos pensando negativamente. Porque a realidade é criada a partir dos pensamentos e sentimentos. Por mais que você não fale o que você está pensando, você está criando a tua realidade através dos teus pensamentos. Eu sei que muitas vezes é desafiador quando a pessoa está com raiva, quando ela está com medo, quando ela não consegue enxergar além dos seus olhos. Mas a única coisa para que você possa mudar isso é expandir a consciência. Porque quando você, que nem você está agora aqui nesse grupo, quando você faz um curso, você tem ideias, porque você expande a tua consciência. Você enxerga aquilo que antes estava na sua frente e você não estava enxergando. Então, os teus pensamentos determinam a tua vida, os teus pensamentos e os teus sentimentos. Quando eu escolho ficar triste por algum motivo, a tristeza vai tomar conta do meu estado emocional. Ou quando eu decido ficar com raiva, quando eu decido ficar me vitimizando. Tudo no universo é onda e partícula. Nós conectamos com as outras pessoas através da nossa frequência de vibração. Se eu estou numa vibração maravilhosa de amor, de gratidão, eu vou me conectar com essas pessoas. É como trocar a estação de rádio. Não adianta. Não existe uma outra maneira. Ah, eu não gosto de funk. Eu vou ficar aqui. Não, eu tenho o poder da escolha de trocar de estação e ir para a música que eu gosto. E assim é com os nossos pensamentos. É tão simples. É tão simples que as pessoas, por serem tão simples, elas não acreditam que é real. Então, partindo do pensamento que eu escolho por me sentir triste, a escolha é minha, independente do que está acontecendo, eu estou escolhendo me sentir triste, eu só vou me conectar com situações e com pessoas que vão fazer com que essa crença se concretize. É tão simples mudar a realidade e, por serem tão simples, as pessoas complicam tudo. E complicam quando o ego entra em ação, com todo orgulho, não permitindo que a pessoa enxergue a verdadeira realidade. O ego, gente, não é uma terceira pessoa, tá? Porque eu sempre falo o ego e muita gente... Ah, porque é o culpado meu ego. Não, o teu ego não é uma terceira pessoa, ele não está separado de você. O ego é o teu condicionamento recebido durante toda a tua vida. O ego impede que a pessoa, além de fazer escolhas, as escolhas corretas sobre a sua própria vida, também impede a pessoa de ouvir a voz da intuição. E que muitas vezes a intuição está ali, o canal está aberto, a intuição está chegando. E ela é confundida com o quê? Com o diálogo mental criado pelo próprio ego. Aí a pessoa acredita, ah, não, eu estou intuindo. Não, é o teu diálogo mental que ainda não expandiu a tua consciência e tu não consegue identificar o que é a intuição e o que é o ego. A intuição é a conexão com a centelha divina, com o Espírito Santo. Quando você tem a certeza que a escolha é certa a fazer. E muitas vezes essa escolha vem através da intuição que a escolha é certa. Só que ela vai te tirar da tua zona de conforto. E o teu condicionamento, ou podemos chamar ele de ego, diz que essa escolha não serve. E essa escolha é a escolha que vai mudar a tua vida. É a escolha que vai te fazer tu crescer, ser feliz, viver uma vida abundante. Mas o ego vem, diz pra você que você não pode, que você tem medo. E se não der certo? O ego vem com todo esse diálogo mental. Não vai que não vai dar certo. Isso não é pra ti. Não te mistura. Você não tem condições, você não tem capacidade. E a intuição está ali. A conexão com a centelha divina está ali através da intuição. Segue por esse caminho, porque esse é o caminho correto. Mas o ego não quer que você vá pra aquele caminho. Porque o ego é preguiçoso. E ele vai ter que sair da zona de conforto. Porque se a pessoa, por exemplo, vai pelo caminho que ela se conectou através da intuição. Mas ela sabe que ela precisa crescer. Que ela precisa melhorar. Então, mesmo ela ouvindo aquela voz que ela tem que ir por aquele caminho, ela vai ter que mudar algumas coisas na personalidade dela, na vida dela, pra ela poder concluir aquilo. E aí o ego não quer, não quer mudar. Deixa assim. Ah, a vida é minha mesmo. Tá tudo certo. E aí são N, N historinhas que a pessoa cria pra justificar a não-ação. Só que aquela intuição era a mudança da tua vida. Por isso, gente, que quanto mais nós conhecermos, identificarmos crenças e condicionamentos, podemos ouvir a voz da intuição. As escolhas passam a ser do coração. Porque a intuição está muito ligada ao coração. E não na visão, olha só, de escolhas baseadas numa visão de um mundo cheio de crenças limitantes. Porque sim, todos têm crenças limitantes. Você sabe qual é a diferença? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Bem simples, uma historinha bem simples, entre uma escolha ser do coração, da intuição, que estão conectados, e ser baseado na visão de um mundo cheio de crenças limitantes. Dentro da matrix, né? Dentro do condicionamento que outras pessoas colocaram você e você aceita como verdade porque não quer se questionar. Para e imagina assim, ó. Pega um atleta, um atleta ocidental, e pega um atleta oriental. Um oriental e um ocidental. O atleta oriental, ele não executa o exercício dele de qualquer maneira. Ele executa o exercício pelo sentimento, tentando alcançar o sentimento do movimento. Isso é o atleta oriental. Já o ocidental, pega o exercício e decompõe em etapas. Consequentemente, ele perde a tendência do quê? Da sensibilidade. E passa a fazer os exercícios no piloto automático. Porque não sentiu o movimento, não sente. Está ali, condicionado às crenças limitantes de uma visão de mundo materialista. Andresa, tu fala tanto em visão de mundo materialista. Por que tu fala tanto isso? Quer dizer que eu não posso ter mais a minha casa, meu carro, meu apartamento, viver, viajar, aproveitar? Não é isso. Só que a visão de mundo materialista, ela nega a intuição. Ela nega o colapso da função de onda. Ela nega a física quântica. Porque ela acredita que tem que ser tudo de forma racional. e não usar o sentimento e usar principalmente a intuição, que é um pouco mais sutil, que é baseada na sutileza. Então, quando as suas escolhas são baseadas no sutil, é porque venho da intuição. E você sabe identificar. Se você começar a prestar atenção em você, você vai ver que vai conseguir identificar. Mas, claro, não confunda intuição com o diálogo mental. Intuir é algo sutil. O conhecimento ilumina e expande a nossa consciência. Com a consciência expandida, maiores são as nossas possibilidades de perceber o caminho correto a seguir. E a nossa sensação de separação vem do quê? A sensação de... O que eu faço aqui não te atinge aí. Vem da ilusão do ego, do condicionamento, da matrix de pensar dentro da caixa. E quando você entende o funcionamento do universo, que nada é separado e que nós precisamos desenvolver essa poderosa faculdade da intuição, a mudança da realidade acontece na hora. E essa capacidade de usar a nossa intuição vem do quê? De mudar a nossa frequência vibracional. Se você muda a frequência vibracional, você se conecta com a intuição. Simples assim. Não tem muita... Muita... Muita coisa tão simples que parece que eu percebo isso, que as pessoas não querem o simples. Elas querem o complicado pra justificar que, nossa, eu fiz algo complicado. Não, é simples. É só você... Começar a treinar a sua mente pro relaxamento e pra meditação. Mudar os sentimentos. Ah, tô passando por uma situação hoje que eu tô com muita raiva da minha esposa. A minha esposa fez algo pra mim, teve um comportamento que eu não concordo. E aí, em cima disso, o marido fica com raiva. Raiva, raiva. E aí ele se vitimiza. E começa a falar. Encontra uma pessoa e começa a falar que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que a mulher é aquilo outro, que a mulher é... N, 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 N. Que a mulher não presta, que não tem mais jeito. O que você acha que essa pessoa tá colapsando? Qual a vibração que essa pessoa tá se conectando? Gente, ela tá criando a realidade dela. Essa pessoa tá criando a realidade pra que ela tenha mais motivos. Pra quê? Pra que ela possa concretizar aí o que ela tá falando. se a minha esposa não presta, quanto mais eu tô num sentimento de raiva e de vitimização, mais motivos eu vou receber. Mas parece que tem um vidro na frente da pessoa, que ela tá dentro de uma caixa de vidro que tu fala pra ela. Olha só, muda o teu sentimento, cuida de ti e deixa que a tua esposa, ela se desenvolva, que ela abra a consciência dela, só que não vai ser do dia pra noite e as coisas vão mudar. Mas a pessoa não escuta e ela continua naquele processo de vitimização, vitimização e raiva. E não entende que ela tá numa frequência baixa. Que só o fato dela ter amor pela esposa e desejar e profetizar uma vida melhor pra esposa, independente do que a esposa faça, ela tá mudando o campo vibracional. Tanto dele, quanto dela. E aí as coisas começam a acontecer. É assim. É simples assim. E aí que entra o poder da escolha, porque todos nós temos essa escolha. nós temos essa escolha de fazer a escolha de um pensamento e de um sentimento. Mas eu não consigo, eu tô com raiva. Olha, pega uma folha de papel e escreve. Sai pra dar uma caminhada. Vai fazer uma outra coisa. Mas não... Se sai pra dar uma caminhada encontra alguém e não fala da tua esposa, não te vitimiza. Muda a tua frequência vibracional. Você tem esse poder de escolha. Você tem. A escolha tá nas suas mãos. Agora basta você usar ou não. O que que você escolhe mudar na sua vida hoje? Quais são as escolhas que você tem deixado pra trás? O que que você tá deixando que as circunstâncias externas escolham pra você? Vale a reflexão. Pense. Qual a escolha que eu tenho que tomar a partir de agora? Tchau.